Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série O Lerói Lendário, galera. Estamos chegando aqui numa nova ilha, olha, acabamos de chegar na ilha Deku, galera, daquela árvore. Olha em frente, tá o Máscara Vermelho falando com a gente. Esse é o lugar onde deverá ir, a ilha do Bosque, a ilha do Bosque, olha que bonitinho. Os habitantes dessa ilha são lindos, galera. Porém, temos muito desafio pra fazer aqui. Parece uma grande árvore plantada no meio do mar, dentro a um bosque onde mora a venerável árvore Deku, mestre da terra. É outro sábio, galera, ela fala igual o dragão, a gente não entende nada. Terá que vê-lo e pedir a esfera, conhecida como Orbe Farole. Farore, farore, isso mesmo. É provável que nesta ilha também tenha chego os capachos do Ganon. Tenha cuidado, relaxa, Máscara Vermelha, eu sou o cara. Olha a tenda do Terry, pera aí, galera. Eu preciso comprar mais frutinhas. Por que eu preciso comprar mais frutinhas, vocês me perguntam. Porque eu tô marcando a nossa carta náutica, galera. Beleza, Terry, deixa eu comprar o que eu preciso de frutinhas. Eu tô marcando nossas cartas náuticas com essas frutinhas aqui, ó. Eu jogo dentro do mar e vem um peixe e marca a minha carta náutica. E acumulamos em 10 pontos, vou comprar mais uma frutinha. Beleza, tem outra? Acabou. Beleza, beleza. Não, ele tem mais. Ele tem mais, vou comprar mais uma. Já ficamos com 9, mano. Obrigado, Venom. É o máximo, você acumulou 6 pontos. Mais uma. Beleza. Já ficamos com frutinhas suficientes, galera. Pra gente marcar a nossa carta náutica. Não toda, mas alguma coisa. Vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, eu vou puxar a minha carta náutica pra fora. Olha só, esses pontos aqui, ó. Eu já marquei com um peixe. Eu passo perto de um peixinho e jogo comida. Ele vem, me dá uma dica e ainda me mostra, me marca a minha carta náutica. E eu queria pedir aqui a galera que curte Zelda Wind Waker no canal, galera. Só vocês que curtem mesmo e que tenham assistido. E tipo, como eu disse no vídeo anterior, a gente tem pego poucas visualizações no Zelda Wind Waker. Porém, é muito bom a galera que assiste deixar aquele like aqui pra ajudar a gente. Então, você que tá curtindo a nossa série, galera, aqui do Herói Lendário, deixe seu like. É muito importante. E nós vamos hoje numa aventura muito interessante, galera. Nós vamos ganhar itens novos aqui. Dois itens novos, penso eu. E vocês já vão ver o que é. Deixa eu botar aqui minha espada, que já vai aparecer aqui uma planta. Beleza. Me comeu. Maldita planta carnívora. Ai, me solta, me solta. Beleza. Beleza. Ela, ela dropa um stick pra gente. Então, vamos pegar esse stick aqui. E vamos tacar na cara dela, galera. Ah! Pra tu ficar esperta. Meu Deus, eu que tenho que ficar esperto com ela. Ela é muito agressiva. Vamos partir já pra cima dessa aqui, galera. Vamos dar mole pra cojar aqui, galera. Beleza. E recuperamos o coração que tinha perdido. Só estamos com... Opa! Essa plantinha, galera. Essa plantinha, essa semente, vai dar pra fazer uma poção pra gente. Ali dentro tem um sábio, que ele vai fazer uma poção pra gente de mana. Nós não temos a barra de mana ainda, mas ela vai ser muito... Eita, caraca, já? Peraí, galera. Se liguem. Se ligaram? Como que você não deve enfrentar essa planta? É assim. Solta! Maldita! Já morre? Pra ficar esperta? Pronto. Agora enchei meu coração. Peguei outra semente. Eu acho que a planta, galera, leva quatro sementes... Deixa eu equipar isso aqui. Beleza. Leva quatro sementes pra fazer a poção. Ih, aqui vai ter um cara mau, galera. Aqui vai ter um cara mau que vai querer cuspir na gente. Só que a gente é mais mau que ele. Se liga. Deixa ele cuspir. Beleza. Sentiram, né? Sentiram o drama do tio Venom, né? Ah, eu sou o cara, mano. Eu sou o cara. Já chego dando burduada, mano. Nem perco isso. Então, vamos fazer aqui. Ai, caraca. Peraí. Vamos pegar a semente, mano. Essa semente aqui é muito, muito rara. E só dá pra já nessa ilha aqui. Mas se bem que não é mais pra frente. Vai aparecer mais sementes disso aqui. Eita, outro carinha ali. Rebatemos certinho, mano. Rebatemos certinho. Como que eu sabia que tinha isso aqui? O Link, ele fica olhando pros lugares onde vai aparecer... Onde nós temos que usar alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui ele não vai olhar porque nós já usamos. Vamos entrar agora aqui no bosque, galera. No bosque perdido. Olha o bosque. Aqui vai ter um grande sábio. Olha tantos pirilampos. Pirilampo. O que é um pirilampo? Pra quem não sabe, pirilampo em Portugal, galera, é vagalume aqui no Brasil. Eu... Vocês aqui vendo é cultura, mano. Além de verem um jogo interessante, ainda aprendem a falar outras línguas que é o português. Eu sou doente, mano. Parei, parei, galera. Parei. Essa água tá muito quente, não. Tá gelada. Ainda mais que tá de noite. Tá bem geladinha a água. Bem geladinha. Olha só. Essa aqui é a lendária árvore de cu. Ela vai começar a ser atacada pelas gelecas, galera. Amoebas, aí. Olha, cheia de amoeba na cara da nossa árvore. Vai brotar igual se fosse espinha. Ou virruga. Seguinte, temos que livrar a árvore dessa peste. Como que a gente livra? A gente vai correndo e dá uma cabeçada nela. Ó, ó, ó. Ai, caraca, peraí. Tem que ter botão errado. Se ligue, se ligue. Aí, cai tudo e eu faço o quê? Só mastigo. Só mastigo. Só mastigo. Vem cá. Vem cá. Tem que ver na ria. Só mato. Só mato. Não se mexe comigo não, que eu sou do mal, rapaz. Beleza, vamos pegar o que eles droparam. Tem aqui mais uma. Quando a gente tá perto dela, ela se esconde, galera. Ela é covarde. Ah, esse aqui não eu vou pegar. Que droga. Ela é covarde. Beleza. Salvamos o grandioso Deku. Olha como é que ele vai falar. A gente ainda não entendeu a língua dele. Mas ele vai ver que a gente não sabe e vai começar a falar direito. Se a gente tivesse zerado o jogo, apareceria escrito normal. Ó, fiquei sem entender nada. Tipo, o que é que tu tá falando, mano? Fala minha língua, por favor, português. Desculpe. Ao te ver assim, fiquei eufórico e acabei falando uma língua há muito tempo esquecida. Sou a árvore Deku, o espírito protetor do bosque. Obrigado por me livrar desses parasitas. A propósito, não me diga que chegou até aqui pelo Máscara Vermelha, o navio que fala. Foi Máscara Vermelha mesmo, ele é muito conhecido, né? Verdade, claro. Foi com ele mesmo. Quer dizer que veio aqui porque precisa do Orbe Sagrado. Acertei. Acertaste, mano. Acertaste isso plenamente. Isso explica as aparições de certos monstros ultimamente perto dos bosques. O condenado reviveu Ganon. Sim, o Ganondorf reviveu, mano. Sendo assim, não há tempo a perder. Criaturas do bosque. Este viajante não é o inimigo. Não temam e apareçam. Vai aparecer aqui, galera. Os cernizinhos mais lindos do mundo. Se liga. Umas folhazinhas. Ó, ó, ó. Ó. Todos meus amigos. Ha, ha, ha. Ah, molecada. Tem um deles que é um feiticeiro que vai fazer a nossa poção. E eles voam. A gente pra já não tem a habilidade de voar. Mas graças a eles vamos aprender. Diga qual o seu nome. Venom? Sim, eu sou o Venom. Bem, Venom. Estes são os Kolog, guardiões do bosque. Antigamente tiveram formas humanas, mas a vida do mar foi transformando-se ao longo de incontáveis gerações. Os homens agora os temem. Mas eu vejo nele criaturas encantadoras, pequenos como bonsais e delicados como flores de lótus. Bonsais é aquela árvore miniatura da China, galera. Hoje é um dia ritual que celebraremos uma vez no ano. Entregarei o orbe que procura quando terminarmos. Ok. Lamento que tenha que esperar. Mas se não cumprir o ritual a tempo, nosso futuro estará em perigo. Vamos começar, meus filhos. Todos prontos? Olha só a dancinha deles. Venerável Árvore Deku. Macory. Esse é o Macory. Esse é igual nós, velho. Todo atrapalhado. O que foi, Macory? Sempre atrasado. Ó. Não, não, Venerável Árvore Deku. Macory caiu no bosque proibido. É uma árvore no bosque cheio de espinho. O quê? No bosque proibido? Eu avistei. Mas Macory insistiu em voar sobre o bosque proibido para chegar antes. Ele caiu lá dentro, galera. Temos que resgatar esse. Esse Macory sempre dando problemas. Venom, escutou? Macory caiu no bosque proibido, muito perto da nossa ilha. É um lugar sinistro, infestado de monstros. Venom, sem dúvida você chegou aqui, porque o Máscara Vermelha reconheceu suas virtudes e o seu valor. Sinto ter que te pedir isso. Mas você pode resgatar o nosso pequenininho? Claro, cara. Com certeza. Venerável Árvore Deku. Os humanos não podem voar. Mas eu vou poder agora que vocês vão me dar. Tem razão. Não poderá entrar nesse bosque pelo mar. Venom, a julgar pelo seu tamanho você é mais pesado que os calogues. Mas deve haver algum jeito. Vou te entregar uma coisa. Olha, essa coisa é sempre voa. Possivelmente poderá voar. Vai sair pelo nariz dele. Ele arrotou o troço. Beleza, a nossa folha que vai nos possibilitar voar. Pra isso temos que chegar ali em cima primeiro, galera. Então vamos lá pra cima. Puf! Venom, suba até o alto da minha e pega essa folha. Relaxa que eu vou pegar ela agora, mano. Vou pegar essa folhinha agora. Eu sou doente, mano. Beleza, vamos tentar encontrar o caminho. Pra gente pegar a folha. Opa, é aqui, galera. É aqui. É aqui. Se liguem. Eu acho que eu vou pegar um pirilampo, galera. Eu acho que eu vou pegar um pirilampo. Pra que serve o pirilampo, tio Venom? Quando tiver de noite, galera. E tudo escuro. Tudo escuro. A gente solta. Libera o pirilampo. Maldito, não tô conseguindo pegá-los. A gente libera o pirilampo e fica claro. Em regiões muito, muito escuras. Porém, não tô conseguindo pegar o maldito do pirilampo. Beleza. Vamos deixar o pirilampo pra lá. E vamos focar na nossa missão. Deixa eu deixar retinho. Tem que ficar sempre reto, galera. E vamos pular de árvore em árvore. Boa. Calma. Cada vez mais alto. Dei mole. Dei mole pra Kojak. Não era pra esse aqui. Caraca. Eu sou doente, mano. Tentando pegar. Eu acho que esses vagalumes aqui não são os que eu tenho que pegar, não. Os pirilampos são muito maiores, galera. São muito maiores do que esses pequenininhos aqui. Vamos fazer o caminho certo agora? Virar pra esquerda. Voltar pra frente. Nossa, eu sou uma besta. Meu Deus, eu nunca errei tanto. Aqui. Beleza. Aqui. Cara, eu acertei. Por que que tu errou? Não acredito, velho. Tô muito ruim, galera. É porque eu tô na ansiedade de pegar um pirilampo. Aí fico errado isso tudo. Maldito. Agora, se eu não for agora, eu vou desistir. Não jogo mais. Já comecei rodando pro lado errado. Esse barulho foi um vídeo que acabou de ser editado, galera. Tá certinho, tá certinho. Beleza, deixa eu pular isso aqui pra eu ver. É pra aqui, aqui pra frente. Beleza. Cheguei. Quem é você? Eu não vou nem falar contigo. Eu vou... Eu vou procurar os outros. Eu tenho que falar com ele pra ele virar uma arma. Um negócio assim, será? Muito bem, senhor guerreiro. Continue subindo. Se pular na direção errada... Beleza. Relaxa. Relaxa. Ah! Olha o Link, galera. Olha a cara dele. Ele tá mostrando onde temos que ir. Então é fácil. Eu tirei ali o gancho. Dei mole. Vou ter que colocar o gancho aqui de novo. Pronto. Cara, eu espero que a gente vá no lugar certo agora. Beleza. Vamos parar. Deixa eu parar. Vamos botar certinho. Aqui. Eu acho que vai dar, galera. Eu acho que agora dá bom. Mais um impulsozinho. Vai! Beleza. Calma. Relaxa, relaxa. É um teste de paciência, galera. Paciência e perícia. Beleza. Calma que eu fiquei com receio, galera. Agora vai. Aí. Fiquei com medo de novo agora, mas agora eu vou de novo. Beleza. Peguei a nossa folha. Seguinte. Com essa folha aqui, a gente pode voar, galera. Voar, voar. Subir, subir. Planar. Não vamos voar. Nós vamos planar. Senhor guerreiro, por aqui. Quem tá me chamando? Relaxa que eu vou até aí, então, mano. Vocês viram que a gente ganhou agora uma barra de estamina? É. Tem algum gancho aqui? Deixa eu só ver. Não tem nenhum gancho aqui. Droga, joguei sem querer. Vamos equipar a nossa folha, galera. Vamos colocar ela no lugar... Cadê a folha? Cadê a folha? Aqui. Perdão, perdão. Eu quero colocar ela no lugar da flauta. Tá, como é que eu coloco ela no lugar da flauta? Ahn... Y. Beleza. Vamos pular e apertar o Y. Eu acho que a gente vai chegar lá, galera. É isso mesmo. Olha o nosso planando. Olha a nossa barra de energia ali, ó. Beleza. Agora vai começar a dropar potes de energia também pra gente. Porque vai ser muito usual. Muito usual. Maravilha, senhor guerreiro. Já domina a arte de voar com a folha de eco. Pena que o senhor guerreiro é mais pesado que nós. Não pode manter-se muito tempo no ar. Essa saída conduzirá ao bosque proibido. Onde está o macói? Salve, por favor. Beleza. Deixa eu ver se tem aqui algum item. Alguma poção, né? Porque a gente vai precisar encher essa nossa barra de... Aqui a poçãozinha aqui, ó. Bom, mas lá fora vai ter mais, eu acho. Assim eu espero. Vai ter, vai ter, vai ter. Com certeza. Vamos sair? E aí, macói? Tá de noite, galera. Tá de noite. Eu gosto de jogar de dia. Aqueles passarinhos lá vão atrapalhar muito a gente. Vão nos atrapalhar muito. Temos que pegar carona nesse tornado que tá ali, ó. Vamos pra aquela ilha primeiro. Exatamente. Nossa, eu não precisava tanto... Mano, eu preciso poção, preciso poção. Beleza. Esse aqui é grande. Encheu. Encheu tudo. Encheu tudo. Eu acho que temos que ir pra ali e depois ir pra lá. Deixa eu conversar com ele. Parabéns, senhor guerreiro. Você conseguiu a folha de eco. Nessa ilha, as aparências sinistras encontram-se o bosque proibido. O lugar onde o macói caiu. Deverá pular daqui com a folha de cu para chegar na entrada. Lembre-se, a folha de cu move-se à mercê do vento. Se não soprar o vento apropriado, cairá no mar antes de chegar no destino. Beleza. Relaxa. Relaxa. Relaxa, então. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar pra aqui. Beleza. O vento tem que soprar pra ali, galera. Tem que soprar pra ali. Vamos colocar a esfera do dragão aqui. Esfera do dragão. Eu sou uma besta, né? Pera aí. Perdão, perdão. Cima, direita, esquerda. Não. Cima, esquerda, direita. Cima, esquerda, direita. Vamos virar o vento, galera. Pra onde está apontando nossa cabeça que eu já posicionei o link no lugar certo. Cara, eu acho que é pra aqui mesmo. Ele não tem meio termo. É pra aqui, ó. Pra aqui. Nice. Nice. Beleza. É só a gente esperar o redemoinho chegar. E a gente pula nele. Ele vem mais pra aqui perto? Caraca, eu tenho medo, mano. Ele vem bem pra perto. Então, entendi. A gente vai demorar. Ele tem um delayzinho pra chegar, né? Porque a folha é lenta, galera. Então, quando ele chegar mais perto... O que é aquilo ali? Ah, o Máscara Vermelha. Quando ele estiver passando ali, do lado esquerdo, eu já pulo e já vou pra tentar chegar onde ele tá. Eu acho que esse vai ser a nossa estratégia em português. Não, em... Aqui. Beleza. Vamos ver se a gente consegue, galera. Por favor, redemoinho. Me pega. Pega eu. Pega eu. Não me pegou, galera. Não me pegou. Ah, mas eu consegui chegar. Eu consegui chegar. Beleza. Preciso de mais poções. Beleza. Enchemos a nossa mana. E aí, maninho? Bichinho feio. Bravo, senhor guerreiro. Você já domina o ar de... Ah, ok. Antes de mais nada, corte a grana que cresça. Isso eu já sei. Nesse caso, será que utilizar correntes ascendentes? Está vendo, meu senhor guerreiro? As correntes ascendentes desse lugar movem-se rapidamente. São os redemoinhos, galera. São os redemoinhos. Então, beleza. A gente vai ter que virar nessa direção. Espera aí. Nessa direção aqui. Exatamente. Vamos tocar. Eu sempre erro. Sempre esqueço o botão. Beleza. Vamos virar o vento na nossa cabeça. Caraca, isso é muito B10, mano. Isso é muito fera. Vamos chegar lá. Nossa cabeça está para aqui. Está para aqui. Beleza. Só esperar o redemoinho passar, galera. E a gente vaza. Cadê ele? Está vindo ali. Espero que ele não jogue muito alto, galera. Espero que ele não jogue muito alto. Vou esperar ele passar mais para aqui. Por favor, me pega. Me pega. Pegou, galera. Pegou. Pegou, mas não vai dar tempo. Pegou, mas não vai dar tempo. 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 Deu tempo. Deu tempo, galera. Deu tempo. Deu tempo. Eu entrei. Entramos no Bosque Proibido, onde nenhuma alma pode entrar, galera. O Bosque Proibido. Opa, já tem um caldeirão do Hulk ali para a gente pular dentro e ficar tipo como? Tipo Afeganistão, mano. Beleza. Beleza. Tem uns casulos ali. Opa, já nasceu as amuebas. Maldita. Essas amuebas são chatas, mano. Me ferrou ainda. Isso é uma atadura. Eu sou o guerreiro, rapaz. Eu sou... Ganhamos uma semente diferente. Você obteve suco de chuchu verde. Beleza. Geram poderes machos, mas não pode ser utilizado naturalmente. Temos que levar para aquele curandeiro que eu falei. Ah, esse aqui levam duas pancadas, galera. Eu tenho que levar duas pancadas. Cadê o suco de chuchu? Me dá aí. Ahá. 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 Vamos matar essas amuebas tudo, galera. Essa bola aqui eu acho que vai ser bem utilizada. Opa, uma rupia azul. Tá. Eu vou entrar primeiro aqui nele para ativar o teleporte, galera. Assim o nosso teleporte já fica... Quando a gente achar o outro, ele já fica ativado. Nice. Eu vou matar essa amueba tudo para já limpar o caminho, mano. Eu sou o cara. Eu sou o cara. O que tem nesse baú para nós? Algo especial, por favor. Temos o mapa da masmorra. Isso já é muito bom, galera. Já é muito bom, cara. Beleza. Tá. Precisamos agora só entrar ali. Para entrar ali, eu acho que a gente precisa daquele gongolo que está ali no chão tacar na cara do bichinho. Será? Porque ela vai fechar, galera. Exatamente. Ela vai... Se eu chegar perto, ela fecha. Eu preciso tirar esse cipó todo que estão prendendo ali a planta. Vou tacar no meio da cara. Estão vendo que ela começa a se desgastar, essa pedra aqui? Se a gente ficar com muito tempo com ela na mão, a semente começa a ficar gasta, galera. Chegamos no lugar interessante. Chegamos no lugar interessante. Temos pouco vento para usar. Tá, nós temos que ir para aquele ali. Eu acho que é para aquele ali mesmo, galera. Será que a gente consegue ir? Agora aquele ali. É aquele ali? Vamos para aquele ali, galera. Vamos para aquela plantinha ali. Quase não deu, galera. Quase não deu. Agora aquele... Deixa eu ver aqui com a garra. Espera aí. Tá. Eu acho que é para esse aqui mesmo. Para aquele ali na frente. Ou não. Vamos ver se é a altura que ele vai. É para aquele ali na frente mesmo. A gente tem que cair, galera. Acho que a gente tem que ir caindo. Exato. A gente tem que cair. Eu nem preciso fazer isso. Eu vou já cair. Boladão, galera. Só botei isso aqui mesmo para a gente não tomar um dano. Quem nasceu aí? Ah! Vocês! Vocês! Vou matar essas plantinhas tudo. Para elas não causarem problemas para a gente futuramente, galera. Beleza. Tem mais... Tem um slime aqui. Amoeba. Vamos chamar ele de amoeba. Eita. Eles não aparecem quando eu estou olhando. Eles são covardes. Beleza. Boa. O que você dá o giro do trovão aqui, galera? Tá. Dá o giro do trovão e não funciona. Temos que achar outra... Outra pedra daquela. O que é que tem aqui? Nada. Eu quero encontrar outra bola daquela. Aqui está a raiz da planta. Será que se a gente tacar fogo nela, resulta, galera? Pode ser. Vamos ver isso agora. Espera aí. Vamos tacar na cara dela, galera. Ela fecha, mano. Ah, mas eu consegui encostar. Consegui encostar nela, pegou fogo. Vamos pegar um item raro aqui. Bússola. Opa, mais um brasão do guerreiro. Isso é bom, isso é bom. Tá, eu vim aqui embaixo. Pra nada, eu não acredito. Sério, eu não acredito que eu vim aqui embaixo pra nada. Tem essas folhas aqui... Que eu acho que dá pra gente queimar. Ou não. Estão ligados nessas folhas secas? Eu acho que dá pra gente queimar elas, cara. Ou não, ou não. Ou só viemos aqui embaixo mesmo pra pegar a bússola. Bom, galera. No entanto, esse nosso vídeo tá ficando gigantão. Já estamos aqui. Opa, tá olhando pra algum lugar. É pra ver que a gente tem que ir. Nosso vídeo, ele vai ficar por aqui. A gente tá ficando bitelão já. Com muitos minutos. Eu espero que vocês tenham curtido, galera. Se curtiram, deixe aquele seu super like importantíssimo mesmo, galera. Muito, muito importante. Daqui eu não consigo sair. Me ferrei. Consigo sair sim. Galera, eu vou querer sair daqui, mano. Não vou deixar vocês apreensivos pra saber como que faz, não. Será que vai? Vem. Ali vai também. Beleza. Vamos pra aquele. Não vou deixar vocês apreensivos. Ali foi onde nós começamos. Aqui, galera. Aqui. Ai, tem uma bomba. Tem uma bomba, galera. Ai, caraca. É bom que morreu tudo. É bom que morreu tudo. Só tacar uma bombada aqui na porta e já era. Chuchu, beleza. É, precisa acertar, né, Venmo. Vou fazer o seguinte. Vamos ficar muito tempo com a bomba na mão? Nem tanto. Nem tanto. Eu também tô errando muito. Eu vou fazer o seguinte, galera. Pra ficar... Caraca, eu tô muito ruim de mira, velhinho. Muito ruim de mira. Eu vou morrer tudo aqui nessa bomba. Não acredito. Nem tô parecendo eu. Não! Voltamos aqui no meio. Bom, realmente, galera. Nós já vimos como que chega lá. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti